A nossa análise agora é a sucessão na cidade de Princesa Isabel, uma cidade muito importante e influente. O quadro lá é o seguinte, o prefeito Ricardo Pereira é do Cidadania, o partido do governador. Ele é o candidato natural à reeleição, no entanto ele tem impedimentos legais e pode não disputar as eleições em função desse impedimento. Ele teve condenação por um colegiado e me parece que isso é sério. Se ele não puder disputar, ele deve lançar a vereadora Naldinha Moraes no seu esquema e pessoa de sua confiança. Se a Naldinha não tiver força política nem musculatura, ele pode optar pela terceira via da cidade. São três grupos naquela cidade de Princesa Isabel. O grupo do meio é o do Sidney Filho, do PSDB. Ele é filho do ex-prefeito Sidney Diniz. Eu acho que é difícil o Ricardo Pereira apoiar uma outra liderança política nesse momento e não apostar numa pessoa que ele possa indicar. De toda forma, o Ricardo ainda espera ele ser o candidato e o governador também espera que ele seja o candidato. Tem o apoio de Evásio e de Hugo Mota nessa postulação. Na terceira via, que assim eu considero, o Sidney Filho ameaça disputar as eleições independente do apoio de Ricardo Pereira. Eu não acredito. Polarização em cidade como Princesa Isabel não permite uma terceira via. Fica sempre sufocada. Na oposição tem fatos novos e a oposição tem crescido e pode ameaçar Ricardo Pereira se não for ele o candidato. O médico e vereador Alain Moura, do Democrata, foi o mais bem votado. É o candidato forte. Tem o apoio de Efraim Moraes e do seu irmão, Alenço Moura, que é o atual vice-prefeito e suplente deputado estadual, que foi bem votado. Dois ex-prefeitos apoiam Alain Moura. Tiago Pereira e Domingo Sávio. Esses dois ex-prefeitos também estão apoiando. Esse grupo político também tem ligações próximas com o governador João Azevedo. É provável até que João Azevedo não vá nem para a disputa, mesmo tendo um provável candidato do seu partido do outro lado. Ele tem os dois grupos mais fortes do seu lado. Portanto, eu não arriscaria um palpite agora. Se o candidato fosse Ricardo Pereira e João Azevedo dissesse que ficaria só com Ricardo Pereira, o atual prefeito, aí vírgula. Era mais uma posição forte. Mas o jogo fica equilibrado se ele não puder ser candidato e se João Azevedo não comparecer. Pelo sim, pelo não, esta é a minha opinião.